Voltamos aqui da 19ª edição da Fê Super e dessa vez nós vamos conversar com a psicóloga Cássia Dandas que também faz parte do time da TV Liberdade e a Cássia vai estrear com o programa Educamente Qual a proposta desse programa? Boa noite Cássia Boa noite Priscila, boa noite a todos que estão nos assistindo O programa vai ser fantástico, a gente vai falar sobre diversos temas falar sobre ansiedade, falar sobre depressão que são temas bem atuais falar sobre pessoas também que venceram a depressão que isso é muito importante pelo medo que as pessoas têm de tomar a medicação e acreditar que isso não vai passar nunca e aí elas poderem ver outras pessoas falando que elas venceram vai ser muito bom falar sobre empoderamento feminino, masculino também, né? sobre vencedores, sobre pessoas que conseguiram vencer na vida também isso é de grande importância para a psicologia e estar falando sobre a psicologia em si e em diversos temas já é encantador que as pessoas estão acostumadas a cuidar da saúde do corpo mas não estão acostumadas a cuidar, a se preocupar com a saúde da mente ainda é verdade, porque pensava-se antigamente que mente e corpo era desintegrado e na verdade mente e corpo ele anda junto e aí esse olhar para trabalhar o corpo e trabalhar a mente em conjunto é gratificante demais porque a pessoa vai tendo um conjunto de saúde e aí à medida que os programas forem sendo exibidos todo mundo vai poder acompanhar porque você vai falar com mulheres, com homens, com adultos, com jovens é verdade, com os jovens, principalmente com os nossos jovens em escola, em ambientes muito tranquilos, descontraídos também então vai ser muito bom com idosos, por que não? então vai ser muito legal e estamos aguardando esse grande momento porque vai ser momentos ricos Obrigada Cássia pelas informações então fiquem ligadinhos que na TV Liberdade vai ter o programa Educamente